Quando criança, muitos disseram que eu não conseguiria, porém, eu sempre dou meu jeito. Não aceite que nada e nem ninguém defina quem você é. Sua capacidade não se limita à opinião dos outros. Seu endereço não define seu caráter. Seu gênero não define sua força. Sua cor não define seu valor. Redefina sua trajetória. Redefina sua história. Kenner. Redefina.